Lucilene de Jesus e Sayane Oliveira são algumas das alunas da turma do curso Excel Básico. Curso este que foi ofertado pelo projeto Energia Profissional do Senac em parceria com a Celpa. É uma forma de profissionalizar os alunos para o mercado de trabalho. Comecei através de uma reunião que eu participei no Crais. Aí no final da reunião eu perguntei para ela se estava oferecendo algum curso. Ela disse que tinha quatro vagas e eu me ofertei uma. Eu e ela aqui, ó. A pessoa trouxe logo a amiga também? Uma amiga. Aí eu vim para a gente ter a oportunidade de aprender e compartilhar, né? E até melhorar no mercado de trabalho, porque é uma ajuda e um fornecimento da Celpa. A Celpa está de parabéns por fazer parceria com o Senac e está nos dando essa grande oportunidade. A proposta do projeto é de expansão pelo Estado, de levar oportunidade de conhecimento à população. Temos uma parceria com o Senac, né? Onde a empresa entra em contato com o Senac. O Senac que informa que curso eles têm disponível para aquela cidade, né? Onde a empresa vai entrar patrocinando e a gente vai disponibilizar para a comunidade. Os alunos da turma de Excel básico, após a conclusão, irão ser encaminhados ao mercado de trabalho. O Senac, ele tem no seu banco de oportunidades essa prerrogativa, né? Nós já temos isso já firmado, né? O aluno, assim que o aluno conclui um curso do Senac, ele automaticamente faz parte do banco de oportunidades. Então, a empresa acessa o site, tem a oportunidade de conhecer o aluno formado pelo Senac e com certeza as qualificações necessárias para o mercado de trabalho. O projeto Energia Profissional também será realizado em alguns municípios da região nordeste do Pará, nas cidades de Toméaçu, Castanhal e Bragança. Vale lembrar que o projeto é ofertado de forma gratuita à comunidade. O projeto é ofertado de forma gratuita à comunidade.